É, Davi, que bacana, hein? Isso aí, Hudson, vamos treinar, porque o Davi daqui a um tempo vai passar os serviços para o Vitor, né? Já quer aposentar, já quer colocar os outros para trabalhar, né? Então tá bom, agora eu tô com o Mateuzinho importado do interior aqui, direto do Auto Shopping Fórmula, particular automóveis com ofertas de carros populares bem legais. É isso aí mesmo, Vânia, temos esse Up Move 2015, tá? Por apenas R$ 31,900. Bom demais, agora o Celta Preto? Esse aí, o Celta Preto, entrada de R$ 2,900, tá? Parcela de R$ 555,00, R$ 2008,00, Celta. Bom demais, agora esse carrinho para você que quer sair da moto, do busão, que quer ter o seu carro com entrada zero, né? E uma parcelinha bem bacana. Isso aí, zero de entrada, veja bem, zero de entrada, quer sair da moto, parar de andar de ônibus, vem aqui para particular automóveis, parcelinha de R$ 651,00 para você. Bom demais, e esses carros você tem que vir aqui para conferir a qualidade deles de perto, não canso de falar, porque realmente aqui o negócio é diferenciado. A qualidade dos carros, a preparação para te entregar o melhor produto, o Hélio cuida muito bem disso. Vocês pegam moto no negócio, carta de crédito, né? É isso aí, pegamos moto no negócio, carta de crédito, temos carros sem entrada, é só chegar aqui que a gente faz um negócio ótimo para vocês. Bacana demais, e o telefone da loja? É 3029 1313. 3029 1313. Tire suas dúvidas agora com o WhatsApp do Matheus. Isso aí, é 9939 5457. 9939 5457. É isso aí. Mandar um abraço para a galera de Lucas do Rio Verde lá, quiser comprar carro, é só ligar para mim. É isso aí, Lucas, vamos ligar aqui, porque vai ter a final do Mato Grossense, é o Luverdense na final do Mato Grossense, é bacana. Vamos lá, agora, quem é Vitão ou você?